Atualmente, um evento extraordinário se desenrola nos confins do nosso Sistema Solar, passando despercebido pela maioria. Enquanto a atenção global se volta para questões políticas, econômicas e tecnológicas, um visitante de além do nosso Sistema Estelar, o objeto 13I Atlas cruza a órbita de Marte. Este é o terceiro objeto interestelar já identificado pela humanidade, mas sua natureza é singular, desafiando as expectativas até dos astrônomos mais céticos. Desde 25 de setembro de 2025, o 3I Atlas foi atingido por uma ejeção de massa coronal, IMC, uma poderosa explosão solar capaz de alterar a estrutura de corpos gelados no espaço. Contudo, ao contrário do que se esperava de um cometa, ele não exibiu uma cauda brilhante nem se fragmentou. Em vez disso, manteve uma anticauda direcionada para o Sol, um comportamento completamente anômalo, que intriga a comunidade científica. Neste momento, 3 de outubro de 2025, o objeto está a menos de 0,2 unidades astronômicas de Marte, aproximadamente 30 milhões de quilômetros, e se desloca a uma velocidade de 60 quilômetros s. Até o final do mês. No entanto, uma situação crítica se apresenta. O governo dos Estados Unidos está paralisado. Websites, servidores, centros de dados e até os painéis de controle da NASA estão inoperantes. As contas oficiais que normalmente divulgam atualizações sobre objetos próximos à Terra estão silenciadas. Tudo isso ocorre justamente quando um dos objetos mais peculiares já observados se aproxima do planeta mais estudado por nós. Seria uma coincidência? O momento, no mínimo, é intrigante. Sem acesso direto às plataformas da NASA, a comunidade científica recorre a observatórios independentes e às sondas operadas por outras agências, com destaque para a GESON, Agência Espacial Europeia, ESA. A ESA, que permanece ativa, programou uma série de observações, utilizando as sondas Mars Express e ExoMars Trace Gas Orbiter. É dessas espaçonaves em órbita de Marte que se esperam as imagens mais detalhadas de Trelai Atlas. Se as previsões se confirmarem, essas imagens poderão revelar aspectos ainda incompreendidos do objeto. Enquanto isso, da Terra, o brilho solar ofusca completamente o Trelai Atlas. Mesmo telescópios avançados como o James Webb e o Hubble que o registraram em julho e agosto, agora não conseguem visualizá-lo. O Atlas está imerso na luz solar, tornando-se invisível, inalcançável e silencioso. Por essa razão, Marte se torna o único ponto de observação viável. Enquanto isso, da Terra, o brilho solar ofusca completamente o 13-Atlas. Mesmo telescópios avançados como o James Webb e o Hubble, que o registraram em julho e agosto, agora não conseguem visualizá-lo. O Atlas está imerso na luz solar, tornando-se invisível, inalcançável e silencioso. Por essa razão, Marte se torna o único ponto de observação viável. O rastro misterioso em Marte Então, algo inesperado acontece. Um rastro luminoso surge em imagens, enviadas pelo rover Perseverance, captadas em 2 de outubro. Minutos de dados revelam um objeto riscando o céu marciano, um traço que não corresponde ao movimento estelar natural nem a qualquer artefato conhecido das câmeras. Este registro foi descoberto por uma usuária do Twitter, conhecida como Drew, e rapidamente chamou a atenção dos cientistas. O movimento é real, consistente e distinto. Poderia ser o 3AI Atlas? A distância, direção e velocidade são compatíveis. Se for de fato ele, teríamos testemunhado um objeto interestelar cruzando o céu de outro planeta. Um evento sem precedentes na história da astronomia moderna, superando as observações das missões Voyager, ou Muamua e Borisov. Contudo, algo ainda mais perturbador persiste. Ninguém sabe exatamente o que ele é. Na fria superfície marciana, sob o nascer do sol entre dunas avermelhadas, o rover Perseverance prossegue com suas atividades rotineiras. Mas na manhã de 2 de outubro de 2025, um fenômeno incomum cruzou seu campo de visão. Um fino traço branco no céu de Marte. O vídeo bruto obtido por Drew mostrava aproximadamente 9 minutos de exposição contínua, enquanto o movimento das estrelas era o esperado, alongado verticalmente pela rotação marciana, o traço luminoso seguia uma direção e velocidade diferentes. Era rápido, direto e visível em todas as capturas, descartando a possibilidade de artefato ou reflexo. Era algo real cruzando o céu. Cientistas da comunidade começaram a comparar as coordenadas celestes do rastro com as efemérides do 13I Atlas, e a correspondência era notável. No momento do registro, o objeto interestelar passava precisamente sobre a região da cratera Gésero, onde o Perseverance opera. A projeção coincidia em ângulo e altitude, e a velocidade aparente, cerca de 60 km fazia sentido para sua aproximação. O que tornava o rastro ainda mais peculiar era a sua forma. Não apresentava o brilho típico de um meteoro entrando na atmosfera, nem a difusão de uma pluma de poeira. O registro era uniforme, linear e nítido, sugerindo um corpo sólido que refletia a luz solar diretamente, talvez metálico. No entanto, a palavra metálico é evitada nos círculos científicos, especialmente ao se tratar de um corpo interestelar. Anomalias e o silêncio da NASA Os dados foram reencaminhados para a verificação cruzada. Astrônomos independentes na Namíbia, Japão e Austrália revisaram imagens anteriores, particularmente as de 25 e 27 de setembro. Antes da ejeção de massa coronal, o Atlas já exibia um brilho verde característico resultado da emissão de carbono diatômico, C2 no espectro óptico. Após o impacto solar, nada mudou. Não houve cauda de gás, nem fragmentação. Um comportamento atípico até para um cometa interestelar. O objeto parecia imune ao Sol, sem aquecer ou desintegrar-se, mantendo-se estável, rápido e sem sinais de evaporação. A coma, a nuvem difusa que envolve a maioria dos cometas, permaneceu compacta, com cerca de 700 mil km de diâmetro, metade do tamanho do Sol, mas era quase invisível no espectro visível. Apenas o infravermelho revelava o que parecia ser uma estrutura energética ativa, vibrando em torno do núcleo. Com a divulgação das imagens do Perseverance, os fóruns de astronomia foram tomados por discussões. Alguns especularam que o rastro seria apenas detrito orbital marciano, talvez de uma missão antiga, mas essa hipótese foi rapidamente descartada, pois a trajetória não correspondia a nenhuma órbita conhecida. Outros sugeriram interferência eletromagnética causada pela ejeção solar, mas a simetria do traço, repetida quadro a quadro, indicava um corpo físico real. A questão então mudou. Não era mais o que é o TRE e Atlas, mas sim o que ele está fazendo aqui. Enquanto isso, os servidores da NASA permaneciam em silêncio, sem atualizações, comunicados ou notas de imprensa. Apenas o eco das análises de imagens independentes ressoava em fóruns e canais de astronomia amadora. O tempo corria e o TRE e Atlas acelerava, aproximando-se do periélio, previsto para 29 a 30 de outubro de 2025. Se sobreviver até lá, cruzará a vizinhança de Júpiter, onde instrumentos como os da missão JUS, Júpiter Ice Moons Explorer, realizarão observações dedicadas antes que o objeto siga seu rumo para o espaço interestelar. A dúvida, porém, persiste. Estamos observando apenas um fragmento de rocha gelada de outra estrela ou algo que possui uma assinatura física e energética que ainda não compreendemos? Cooperação global e o futuro da observação. O silêncio é quase total. Com os servidores da NASA inoperantes, a comunidade científica experimenta uma estranha sensação de déjà vu. A última vez que uma paralisação governamental coincidiu com um evento cósmico relevante foi em 2013, durante a passagem do cometa Isson. Mas o cenário atual é diferente. O 3i Atlas não é um cometa comum. É um viajante interestelar. E o timing parece orquestrado pelo próprio cosmos. Sem a infraestrutura americana, os olhos do mundo se voltam para a ESA. Nos centros de controle em Darmstadt e Paris, as linhas de comunicação permanecem abertas. Eles se referem ao objeto como um cometa interestelar, embora a própria equipe reconheça que ele não se comporta como tal. Não há ejeção perceptível, nem cauda gasosa. Apenas uma coma esférica, compacta com padrões internos, que sugerem uma estrutura polarizada, como se houvesse camadas reagindo de forma distinta à luz solar. O cronograma da ESA é meticuloso. Entre 3 e 6 de outubro de 2025, as sondas Mars Express e ExoMars Trace Gas Orbiter estão posicionadas para registrar o Atlas durante sua máxima aproximação de Marte. Em seguida, o plano é monitorar sua trajetória em direção a Júpiter, onde, no final do mês, a missão JUSSE realizará observações remotas do objeto em plena aceleração gravitacional. Contudo, esses dados só chegarão à Terra em fevereiro de 2026, devido ao bloqueio solar das transmissões. Assim, tudo o que se descobre agora é fragmentado, parcial e depende de retransmissões indiretas. Mas nem tudo está parado no Oriente. As agências espaciais da China e dos Emirados Árabes Unidos também mobilizam suas missões marcianas Tianwen-1 e Hope para observações ópticas e espectrais. Embora ainda não haja confirmação pública sobre a liberação dos dados, a expectativa é que eles complementem as informações europeias. Quanto mais olhos no céu, melhor. Enquanto isso, grupos independentes continuam tentando detectar o 3I Atlas da Terra, mas o brilho do Sol o encobre completamente. Mesmo telescópios de alta potência mal conseguem distinguir o sinal do ruído. Alguns operadores relatam inconsistências, variações súbitas no albedo e pequenas mudanças na intensidade do brilho. Nada conclusivo, mas suficiente para alimentar a incerteza. O que intriga os pesquisadores não é apenas a ausência de cauda, mas a consistência do núcleo. O 3I Atlas parece absorver e refletir a luz de maneira irregular, como se possuísse superfícies planas e facetadas, capazes de alterar seu brilho conforme o ângulo de incidência. Isso é incomum em corpos naturais. Cometas geralmente exibem dispersão difusa devido à sublimação de gelo e poeira. Aqui, o padrão é geométrico, quase intencional. O contexto e as hipóteses O mistério não é apenas físico. Há também o contexto de uma paralisação governamental, que desativa a principal infraestrutura científica do planeta, precisamente quando um corpo interestelar atravessa o ponto mais observável de sua trajetória. Coincidência? Provável, mas até os cientistas mais céticos admitem que o momento é desconfortável. Se esta história o fez olhar para o céu de uma maneira diferente, considere-se inscrever no canal, pois na próxima investigação aprofundaremos as forças que moldam o sistema solar e as coincidências cósmicas que parecem mais do que meras coincidências. Deixe nos comentários o que você acredita que o 13 Atlas realmente é. Um cometa, um artefato ou algo para o qual ainda não temos nome. Obrigado. 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 Obrigado.